Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao meu programa Zornal Semanário, onde assiste informações importantes como o Timor-Leste que acontece durante a semana. Hoje, a gente se oferece a notícia com o Timor-Leste. A semana em que o governo se rala o pagamento de subsídio para uma caixa em Sira e Timor-Leste, que inclui a região do Oikusi. Mas, o técnico do governo não se prepara o orçamento geral do Estado para o Parlamento Nacional. A gente se acompanha aqui. Seja bem-vindo a senhora do CNRT, Duarte Nunes Ateteng. O Tribunal de Recursos indifere recursos com a eleição do presidente do Parlamento Nacional para a decisão política. Deputado Duarte Hato declarou a declaração de relacionamento com a decisão do Tribunal de Recursos Nebe indifere recurso presidente sesante Arão Noé de Jesus, bania a destituição e aloram o anulo recinvalo fulamaiu tinanê. Tribunal indifere oração, tamba decisão política. Nebe laia controla o Tribunal de Recursos. Duarte Nunes informa, Tribunal de Recursos indifere pedido fiscalização abstrata, que se constitucionalidade com a destituição ex-presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Amaral, Tribunal de Recursos. O Tribunal de Recursos indifere o Tribunal de Recursos indifere o Tribunal de Recursos. O Tribunal de Recursos indifere o Tribunal description. O que é o crime? 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 O crime? O crime? O que é o crime? 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 que aprova o Conselho-Ministro. Dia 30 de julho, dia 30 de julho, aprova o Conselho-Ministro. Agora, a submissão para o Parlamento depende da coordenação entre ministro, assuntos parlamentares para o Parlamento. Eu tenho o calendário do Parlamento na RACIC, então eu tenho o Parlamento mas o período de recessão, obviamente, acontece em julho até setembro. Então, eu tenho a ordem, ministro, assuntos parlamentares, a Tufatene, da TAN-BMH, Ministério de Finanças, eu tenho a sua excelência para o ministro, sou meto ao orçamento para o Parlamento Nacional. Durante 2020, a cidade deve divulgar, então agora é a fase de início, mas o que é certo é que as despesas também acontecem durante o período da décima, até se enquadra o outro e, depois, asseguramos as despesas durante o Fulantolo e a TINAN-ROHAN. Portanto, a minha cidade é a minha dados final, mas a minha preparação é a preparação para o orçamento 2020 e o 21 da lei. Então, agora eu me foco no orçamento 2020. Enquanto o orçamento, o calendário do orçamento 2021, se rende o membro do governo, no sinal de hoje, se não tem o posto, provavelmente, se não é uma coisa que eu apresento o calendário. Aí, para o ministro, o sinal de hoje, eu tenho a sua falta de medidas, mas eu vou fazer o processo. O que foi o ministro da TINAN-ROHAN? Conselho-Ministro aprova o calendário, preparação, orçamento, geral e estado, batida no Rio de Janeiro, Rua Nulo. O calendário se submete ao Parlamento Nacional e ao Rio de Janeiro, Rua Nulo, Fulanzúlio. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de IEMEN. Senador de considerar o oitavo governo, na verdade, liderar o primeiro-ministro Taur Matanruac, a todo o orçamento, geral e estado, também aumenta o membro do governo Barac. Assunto ne declara o se chefe bancada CNRT, deputado Duarte Nunes, ba jornalista se ira para o Parlamento Nacional, quarta-feira ne. Duarte, até ten, conjuntura política fonebe aumenta o membro do governo da UALU, se ratodan leutan peso, orçamento, geral e estado. Mas que no nenha parte afirma, CNRT se acompanha o processo roto, anessan bancada a oposição, ira para o Parlamento Nacional. Aumenta tam aqui. O 30 está, lavora saitea. Ite sirau, ni sirau, que jarrojan. Si aumenta. Ite hindi. E quando estou no número de gira, eu tenho um outro pessoal, mas saíram a cabo de nós. Então, está comprando. O look será aqui, lá. Agora, será alfa, lá é mais reto. Então, agora, nós estamos em 250, em 250, de aclutando. Hoje, em 1965, a nossa deputada será de aclutando. É para mais, o meu parceiro, o meu parceiro, é de aclutando. Nós estamos em um número, mas quando o número é, calculamos, o ministro Simu Hira, a gente está no número, a gente está no número. Mas que no deputado, o CNRT não declara, a nossa oposição. O CNRT se critica, o que é o que é que defende, o que é o que é o que é o que é. Antes, o CNRT, a sua petição, a sua decisão, chefe Estado, inclui a soro, o processo de instituição, mesa, parlamento, batribunal. Maiba Tribunal, indefere recursos, roto-roto, nebe-hatou, roci bancada, CNRT. Fátima Pereira, Elio Gaiu, de Emen. Ato reforça, cofre Estado, governo, aprova a proposta, lei, rode-ralo, transferência, orçamento extraordinário, roci fundo petrolífero, baorçamento, zero Estado, romontante, milhão, atos tolo. Conselho-ministro, aprova a proposta, lei, nebe-apresenta, roci ministro, finanças, Fernando Hanjam, rode-russo, autorização, rolo transferência, orçamento extraordinário, roci fundo petrolífero, baorçamento, zero Estado. Além de, governos, governos, a alteração, da Hulub, ba lei, número, rua, baratina, riunrua, ruanulu, loronem, fulam, maio, tinane, nebe-cria, fundo, COVID-19. Ministro, presidência, conselho, ministro, fidelis, leite, magalhães, até tem, antes, né, governo, halona pedido, rode transferir orçamento, roci fundo petrolífero, ba fundo, COVID-19, maibela, suficiente, rode financiar, atividade regular, administração pública, nyan. Receita, hirac, nebe-mei, roci receita fiscal, no saldo de execução orçamental, roci tinane, cotu, tinane, cotu, nebe-acomplementa, roci transferência extraordinária, roci fundo petrolífero, autorizado, roci lei, número 2, 2020, roron, nen, fulano abril, nyan, la suficiente, ato, financia, ativirar regular, administração pública, nyan. Nbe-acomplementa, cc, transferência extraordinária, nyan, cb, lato, fulano agosto, date, no, tamba, precisa, tan, montante, atribuí, ou de reforça, dután, fundo, COVID-19, nbe-acomplementa, orienta, bar, programas, socio-econômico, CIRA, nbe-acom, ntoboze, rateriona. Diploma, idane, o objetivo, ato, for autorização, o de, realiza, transferência, o de, realiza, transferência extraordinária, o se fundo petrolífero, bar, orçamento geral do estado, o valor total, pedido de levantamento, o valor total, 286 milhões, 286 milhões, 800, mil, dólares americano, roda garante, funcionamento, roda de reforça, cofre estado, garante, funcionamento normal, administração pública, no roda de reforça, para o fundo COVID-19. Enquanto o levantamento, aprova o Conselho Ministro, no governo, se já ruta, para o Parlamento Nacional, no tempo, para o Parlamento Nacional, se já o plenário, e dá, o de, bele, forte decisão, no aprova, pedido do governo, nian. Além de, o sumo, para o Parlamento, ato, bele, a transferência, o SAM, o se fundo, minarai, para o fundo COVID-19, rodibele, reforça, iniciativa, governo, e a contexto, luta contra a COVID-19, no medidas, socioeconômico. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Iemen. Conselho Ministro, aprova a dotação, orçamento, para o Fulanzúnio, remontante, milhão, atos, se deresem, o se valor, orçamento, né, milhão, tolo, para o pagamento, Rona, Croma, a dois. Conselho Ministro, Nebe lidera, o se primeiro-ministro, Tauru Matanduak, aprova o projeto de liberação, ministro de finanças, Fernando Hanjam, com a orçamento, do décimo, para o Fulanzúnio. Ministro, presidência, Conselho Ministro, Fidelis Leite Magalhães Ateten, o se orçamento, né, milhão, rito, se assegura o pagamento, o subsídio, extraordinário, por cento, né, nulo, para o emprego. Hoje, na prova, projeto de liberação, Nebe apresenta, Rússia Ministro de Finanças, Excelência Fernando Hanjam, Nebe fixa valor, dotação orçamental temporária, Bafulan, Junho de Tina, 2020, ROO, montante, dólar americano, milhões, cento e vinte e dois, ponto três. De B, inclui, ona, pagamento, vai empréstimo zero. O se valor, respeito, da RIC, Né, valor, inclui, mós, dólar americano, milhões, três, ponto três, pode, haló, pagamento, vai na Croma dois, na Croma Rua, no milhão, rito, dólar americano, pode, assegurar pagamento, subsídio extraordinário, o, Nibema, Rússi, pagamento extraordinário, para 60% de Rússi, remuneração. E, âmbito medida, pacote socioeconômico, para o apoio para o emprego. Antes, o Conselho-Ministro aprova, dotação orçamental temporária, para o fulano maior, o montante, toque, atos e da Ressin, inclui, pagamento, para o empréstimo. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, de Iemen. Tempo Bada, governo C, apresenta, lista, membro, governo FON, onde Bela retampou, ser rússi, presidente da república. Assuntos nem informam a rússi, primeiro-ministro, Tarumata Ngurut, onde retam a jornalista, Cira, com a composição, oitavo governo, no besito, o completo, e agora. Tauras clarece, com a lista, membro, governo FON, retempobada, minha parte, ser a rússi, para o presidente da república, Rodifopo, se badaruac. Nesse dia, eu espero que tenha tempo, para que se apresente. Eu não tenho prensito, para que se apresente, mas não, 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 não. a inventa tão fácil. Sefe governo, é mostro é claro, governo de Silicatac, e a fulã em setembro, se prepara a lei financeira, na gestão financeira, para o orçamento geral do Estado, mola clore, para o Parlamento Nacional. Dadao, na rejeira, e a interpretação, para que, balu de Hanabele, balu de Hanabele, decisão do governo, nia que só, lori para setembro, para preparar, dia clio, antes do orçamento, para o informe, seu silêncio presidente, com a intenção, sefe governo, só para setembro, 2020, e outubro, 2021. Entretanto, a governação da UAL, nebelideira, o ex-presidente da República, Taurumatangruac, nomeou-na membro-governo, a mutu que nem UAL, nebe simona posse, o ex-presidente do Estado do UAL, e a loron, o recensia, fulanzunho, tinangnei. Lolita Cabral, aniseito leite, de Amen. E a loron, se a fulanzunho, o governo, se ral, pagamento, subsídio, ba família, e o município, sa no lorrexanrua, no la inclui, o ecossi. Ministério Solidaried Social, no la inclusão, terça semana, ne, pública, ou na data, pagamento, subsídio, dolar atosida, ba cada família, e a município, sira. Data, pagamento, ba município, sa no lorrexanrua, ne, a rua, e a loron, se a fulanzunho, ne, ma be, la inclui, rezião, o ecossi. Vice-primeira-ministra, Armanda Berta Teten, apoio humanitario, se beneficia, baumakain, hemotuk, besi, keringu, atos tolu, la inclui, rezião administrativa, spesial, ikusi, ambeno. Apoio dine, ba fulanzuwa, nenean, 200 dolar, nenean, ba, durante, o minenean, la stade, emergência, ba fulanzuwa, nenean. Pagamento ne, la inclui, rezião, revoz, spesial, na zona, dete, tamba, ministério de finanças, se ralheu, la processamento, ba, alocamento, o chimento. E, objetivo, hoci, apoio humanitario, dene, o de garante, e sustenta, ba, famílias, sirem, no apoio, e a despesa extra, e a situação, a covid-19, nenean. Ministro da Administração Estatal, Miguel Pereira Carvalho, até tem dados final beneficiário, na Beato Reto, em subsídio, baseia para dados never existo, se autoridade local, Sira, Lihussi, Fisa Família, o de submete ao Ministério Social. Crato lei número 15 para 2020, beneficiários, e subsídio, o apoio monetário, não é? Maca, com a família, Sirenevema, que registrou o Fise de Família, até 30 de março de 2020. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mas o Ministério da Administração Estatal, a Tuba lei já tem registro adicional e sucosira. Portanto, baseia para dados, mas o Ministério da Administração Estatal, HALO, registro por volta de mais de 330 mil, 444, como se diz, Cefes de Famílias. E depois, hoje em maio, o Ministério da Administração Estatal, HALO, como se diz, HALO, filtração, e dados, agora, por ano, vai menos suicídio, não é? Mas o Ministério da Administração Estatal, HALO. Nunemos governador Banco Nacional Ateten, Ben Seteli, se hala o pagamento, o Rússi Carasúco, e o Posto Administrativo Sira, a Rússi Segunda, simultaneamente, e o município Sanorece, em rua, o Duração Lorontolo. Prevê, ato selo, pagamento, apoio para famílias, agregados, não é? Nem bem, o Ministério da Finanças, foi transferido, mas, Ben Seteli, dia 1 de junho, há muito, com 59,6 milhões, de bem, a sua excelência, senhora, vice-primeira-ministra, ratoteana, cataxe seluba, suco, atus hat, tunolulu racing hat, exclui a raioa, não é? Mais se si halou ikus, e, agora, dadau, 59,6 milhões, de ne? Atamaona, baconta bancária, cada suco, não é? Aqui, a BNCTL. Então, agora, a gente tem o papel, a responsabilidade, que a gente sabe que tem o pagamento. Então eu vou fazer o pagamento para os beneficiários, e não tem o pagamento para todos os postos administrativos, mas são os equipamentos para cada sucesso, depois se cada sucesso, então eu vou fazer o pagamento para os beneficiários, O serviço que se preocupa com o pagamento do subsídio, o serviço que se preocupa com o pagamento do subsídio, o serviço que se preocupa com o pagamento do subsídio, A gente tem dados total de 88 pessoas lá com total. A gente tem que ter o serviço de MSS. A gente tem que ter o serviço. A gente tem que ter dados em sala. A gente tem que ter o cartão nitoral. A gente tem que ter o serviço. E a gente tem o serviço de MestsS. O responsável por sair com ela. A gente teve os dados. A gente tem que ter o serviço de MestsS. E a gente tem que ter o serviço de MestsS. Agora a gente tem que ter o serviço de MestsS. Estar que o que vão ser a 그만 Närquins? Ou então, se mantém. Essas pessoas nãoam a gente que atrasam a sua família. Não devem ser a falta de uma forma de um investimento. Claro que se elas devem ser a sociedade. Então, ela não é a família. nós temos uma família, uma família, uma família. Então, o que você postura aqui? Vamos ao invés do MSS, eles não têm de ser a família. Os invés do processo de movimento. Nós pondemos para eles. A gente tem que fazer isso, não é o resultado do dia. MENTIONA QUE ESPASA, HAGO TETEKATAK, SOCIALIZAÇÃO TARDE TEPTEBES, TARDE LOS. TAMBA, SOCIALIZAÇÃO DE ACORESIDA HALONE, LOS NECARRE, E DADOS NEBE, E 16. O INDIAN, O DIRECTURES DE RALLEAN E 16 DE MAIO 2020, NENE. SEIRA SIMON A DADOS O CESTA TARO, SEIDA NEMAK SEISIMOS DE 16, NENE. IHABA 20 VAITALZE, BELE BOLO NAMI PARA BELE HADIA AMIDADOS, HARIC NEBE MAKLAI IA O LATAMA O IDA NEBE MAKLAI HELIO ANTIM HADIA GÁ. SEFE SUKU AKADIRUHUN JUVINAL HATETEN, SE LA HALO PAGAMENTO SUBSIDIU IHA NIA SUKU, TAMBA UMAKAIN HAMUTUK WALUNULU RESINUALU NARAN LA IHA, ENQUANTO ALDEYA HASLARAN SUKU BEKORAMOS, SEFE FAMILIA HAMUTUK ATUSHAT WALU, MAYORIA LISTA NARAN LA IHA. PUSIRA HARUKA MAI AMISADOR POSTU, AMISADOR POSTU HARUKA MAI IHA PRESIDENTE AUTORIDADE, PRESIDENTE AUTORIDADE HARUKA BAI IHA IHA ESTATAL. NEPAR DEPOIS ITABELE RESOLVE BUATNE HODILIAK. TAMBA, SE ITA DIAN KATAKITA CANCELA LAI, ITA HING HADIA DADOS, MAKA ITA PROJUDICATES E MA BALU NEBEMAK. AGORA DRAWKA NE MERECIA ATUSIMO ANA, SIRA NEBEMAK NARAN LA IHA, ITA BUKA, ITA RESOLVE ADICIONAL. AGORA DRAWKA NEBEMAK NARAN, SIRA NEBEMAK NARAN LA IHA, ITA RESOLVE ADICIONAL. AGORA DRAWKA NEBEMAK NARAN, SIRA NEBEMAK NARAN. AGORA DRAWKA 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 NEBEMAK NARAN. Segurança Social, ajudamos a companhia HIRAC-NEBE existir, até o estende por cento nem NEBE-MACDURANT e nem a companhia contribuir. O estende por cento do NEBE-MACDURANT e nem a companhia de trabalhadores, nem a companhia de motorista. Depois do encontro, fizemos a carta e agora fizemos a carta para o ministro. Depois do ministro, fizemos o ministro de Finanças. O NEBE-MACDURANT foi no encontro e finaliza a proposta do NEBE-MACDURANT e do ministro de Finanças. Em que o ministro de Administração Estatal, enquanto o TURDADUS NEBE-DAUDAO NE registro ONU e o Instituto Nacional de Segurança Social, companhia Tuan-HAMUTUK-Liurihun Tolunulu, enquanto a companhia FON-NEBE-MACDURANT foi no registro, o motorista-se-ra, o motorista-se-ra, o motorista-se-ra, o motorista-se-ra, mas o número-se-ra, o motorista-se-ra, o motorista-se-ra, o motorista-se-ra, e o motorista-se-ra, o motorista-se-ra. A unidade de trânsito município Dili prende motorizada HAT NULU-RESI-LIMA, inclui caretas HAT NULU-RESI-RUA NEBE-MACDURANT e a trotoar lete e a área palácio-guverno. Iha terça semana, comandante unidade de trânsito município Dili, executa Ordem Comando Município Dili, onde prende motorizada no transporte privado CIRA NEBE-MACDURANT e a trotoar lete, anessan e a área palácio-guverno no IHA Parlamento Nacional OIN. Polícia prende motorizada no caretas HAT NULU-RESI-RUA NEBE-MACDURANT e a trotoar lete, anessan e a área palácio-guverno no Código de Estrada NULU-RESI-RUA NEBE-MACDURANT e a área palácio-guverno. O Código de Estrada NULU-RESI-RUA NEBE-MACDURANT e a área palácio-guverno no Código de Estrada. O Código de Estrada artículo 93, anessan e a área palácio-guverno no Código de Estrada artículo 93. O Código de Estrada artículo 93 na área palácio-guverno no Código de Estrada, O que é isso? 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 Então o terceiro é o início da IB com a Kikson Bau, o idade 15 anos. Então o autor do nosso objetivo é o objetivo, o objetivo é o objetivo. A área jurídica do Timor-Leste. O primeiro já foi a lei do governo de reglamento que diz que fez um movimento segundo, a lei do governo Nº5 do governo de reglamento de reglamento corporativo, a lei do governo de reglamento, a lei do governo de reglamento se inscreve no Facebook e os exercícios que também nosостоias incluem no governo do governo de reglamento terceiro, a lei do governo do governo da reglamento Não é ambiental, não é ambiental, não é ambiental. Tanto isso aqui, a casa é um termo ao mar. Evidência não é aguardada pela polícia, não é seguro. Tanto isso aqui, quando a polícia prende, automaticamente não é evidente, é uma decisão do Ministério Público, não está. Isso é deporado, não é evidente, isso é prende o autor. Isso aqui é uma investigação, se entrega o autor de apressão, o autor votou para identificar o cidadão indonesia, o autor do Ministério Público, não é? Depois, o processo de investigação do cidadão indonesia, o Equipa Saúde Covalima, obrigamente, o cidadão do Naintolo, está em quarentena na aldeia Ahinaray, devemos covalimar o que cumpre as regras do estado de emergência. O PNITELI captura o Naintolo e lança informações no seu nome no seu nome e no seu nome e na mídia social. O Comandante Geral PNITELI, Comissário Faustino da Costa, o jornalista Cira quarta semana, e o Quartel Geral Caico Lidili. O Comissário Faustino da Costa, o Ateten, o Naintolo, submete o Naintolo para o processo de investigação, que a polícia entrega o Ministério Público para investigar o cidadão, e o cidadão que envolve o crime referente. E os rumores e boatos e informações falsas circulam em mídia social, de Lio e Semana e da Liova. A Polícia Nacional do Timor-Leste, primeiro, o Instituto Nacional do Instituto Nacional do Instituto Nacional do Cidador e da Costa, e o Supérgico Municipal da Costa, e o Direito Nacional do Cidador e da Costa, o Ex-Lio, e o Direito Nacional do Cidador, e o Cidador e da Costa, que o Naintolo é uma indicação sobre o processo de investigação de agriência financeira. vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Já vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que isso sejam as pessoas que estão aqui! Mas, não vamos lá! Isso vai ser, mas, o que é que está acontecendo, só que já estão indo à sede da cidade. ou de Hanna-Sidadão Idag, e a Kampung Alor, e a Semana Koto. Na polião saber, Thomas Sarmento, ZMN. Ministro Transporte e Comunicação Social Zuzia Agustin da Silva-Hateteng, avião se dá para operação normal, tambem Covid-19, se inafating ameaça global. Zuzia Agustin da Silva-Hateteng, governo se dá para decidir, atua autoriza movimentação aero, terrestre, no maritim, tambem coronavírus, se inafating ameaça global em vida e o mundo, inclui Timor-Leste. Hô idanei Agustin da Silva-Hateteng, governo se dá para decidir, o que vai fazer para a entrada da Silva. Em princípio, está a dinâmica, quando a pandemia, a pandemia Covid-19, vai ter tudo o dia, que depois a fase normalização vai oiça, depende da situação, o rai lá e o rai da neném. O rai, mora a sida nem, ameaça a população em geral, e o mundo todo, incluindo Timor-Leste. E depois, se tem nações vizinhas, a dinâmica se mora lá, o porcentagem que sai, então está teto. Ministro Zé Agostino informa, mas que Timor-Leste é recuperado ou na Rússia surto COVID-19. Mas que ponto entrada na Saunian continua a ir a risco da transmissão, mas que o governo precisa teto de dia antes de fazer a decisão. De Agostino Ratetem, governo se dá o que a previsão atual normaliza a movimentação, também surto COVID-19. Lá, hoje, transmissão local, mas que mora sem importado, livre-se ponto entrada. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, Jemén. Conselho Superior PNTL propõe ralo de emissão do membro de Polícia Nainualu, também viola regulamento disciplinar. Eu sou o comandante-geral de Polícia Nacional Timor-Leste, comissário Faustino da Costa, com jornalista Cira, quarta semana, e a quartel-geral de PNTL que colidou. Faustino da Costa, demissão do membro de Polícia Nainualu, decide de Rússia reunião do Conselho Superior de Polícia, e a semana quarta, e a quartel-geral de PNTL. Rússia, resulta de reunião entre o comandante-geral e o membro do Conselho Superior de Polícia, concorda e propõe emana embalo do Ministro do Interior Interino, a tofote decisão. Também, o membro de Sirene envolve o caso Kuluhun, caso transfera mina a Rússia Companhia Bacareta-Celuc, no caso tiro cidadão Ida-Ihali-Kissá, inclui o caso Seluc-Tan. O caso de Rússia Companhia Bacareta-Celuc, no caso 30, acontece após a iniciativa Mavara. No Conselho Superior da Rússia Polícia Nacional, Rálo, em 2020, no primeiro Rálo, em fevereiro de 2020, propõe emissão de Bahia Mãã em Tulu, na Mós, e na Rálo, em semana quarta, propõe emissão de Bahia Mãã em Limatã. E no fim do mês de maio, para que a Rálo, emissão de Bahia Mãã emissão, que os membros da Polícia Nacional Temor-Leste, em Ramutu, não é embalo. O comissário Nemos acrescenta, para hoje, se ela tolera tantos atos de crime que se comete a Rússia em sua membro, na plena de saber, Tomás Armento de Yemen. Rússia foi em fevereiro de março de Timor-Leste, lá com o Fundo Petrolífero Milhão Atosuado. Assunto Neto, Rússia, Presidente e Conselho Consultivo Fundo Petrolífero, Zuvinal Dias, Lússia, Conferência e Imprensa, Terçane, e a Salão Centro de Informação do Impacto do Covid-19, Fontila, Caicoli. Zuvinal Dias, o surto do Covid-19 foi implicação na caixa do Fundo Petrolífero, a Rússia foi em fevereiro de março. O fundo refere, lá com o montante, milhão atosual do dólar americano, também o lockdown na Biaplica e Estados Unidos, na nação Barac, ou de halatividade da economia lalão. A minha cara é alerta ao governo que a política de investimento depende do setor petrolífero, mesmo que o setor petrolífero seja na fato de que a Fondas de Rendimento de Akira, mas a gente não tem uma economia luta. E está tendo que estar lá com 800 milhões e foi na rua, especialmente em fevereiro e março, mas hoje está tendo que o governo ser o levantamento. e foi na norma de 250, no plano de FOTITAN, e foi na hora de ir ao orçamento do Estado. Então, a minha mãe, que a Fundo Petrolífero, que a Fundo Petrolífero, se enfrenta a volatilidade de uma casa, especialmente em redução de uma casa. Então, vai ir ao mercado financeiro, e a selo, mas vai ao levantamento do Fundo Petrolífero. Então, vai ao orçamento do Estado. E a minha cara está presente, especialmente para o Parlamento, não vai aprovar o orçamento, o governo vai preparar o orçamento, e a gente considera que o Fundo Petrolífero é um recurso único para o Timor-Leste. Feliz Itas Borges, Tito Livio, Comunidade e a Município Aileu, posto administrativo remissio, Hamlaha, durante a implementação do Estado de Emergência, Tambalayaoça, onde soça a necessidade básica. A maioria da comunidade, é Sucutulata, que é no Sucumaometa, posto administrativo remissio, município Aileu, uma resolvida agricultor, onde sustenta a necessidade de Lloronglian, mas bem, durante a implementação do Estado de Emergência, agricultor Sira, preocupa também o rendimento, também o movimento do Mãe. Além de Sucutulataquio, comunidades serão na errada, e a torre de estragos, ou se peste, onde resulta a errada. Tempo ainda né, te sindicata que, ito todo o hatene, ba-fírus coronaka, o coronaka, idane, te sindicata, comandade, Sucutulataquio, ba-estado, dejan, turha, akmata, que ije umadeit, oinsa, comandade, sere, rejetan, redemento, ne-diag, mai-ve, ame, sindicata, tinean, Sucutulataquio, lajetan, maximo, bah-ha-han, mai-ve, tamma, ia, ia animal, baluistraga, O outro é o conforto, o paquete, aêlha, aêlha e a mensagem que a gente sente com a gente, a gente está na vida, a gente está em guardar a gente e a gente está em guardar a gente. A gente tem que estar em guardar com eles, a gente está em guardar. A gente está em guardar contra o que está indo a gente, a gente está em guardar. Se a gente está em guardar contra o povo, O suba-governo atua-muto, corita-o-mata, amba-povo, liliu-hirac-nebe e áreas rurais, nebe-precisa-tebas, tolum durante a implementação do estado de emergência. Nívia Barros, Jacinto Fuka, Dímen. Governo na autoridade municípial, leu-bando-comunidade-sira, atu-labela-haris no ralo-negócio e a tanque-boa-torumeta. Relaciono-informação e-bhe-pública e-média social com a comunidade-haris e a tanque-boa-torumeta, e o seu ralo-negócio e a tanque-boa-torumeta, e o seu ralo-negócio, em-mata principal, o fornecimento-bemos, a comunidade e a cidade de ele. A tua segurança se refere a comunidade-labe-haris-ba, e a terça-semanã-né, diretor-geral-água no saneamento, serviço-muto-como, diretor-geral-proteção civil, na autoridade-municípial, leu-bando-comunidade-atua-labe-haris, a risco no ralo negócio e a fatem refere. Diretor Zerala Água no saneamento, Gustavo da Cruz, informa e retempo o barra técnico direção SAS, se tal luto, a lei o fatem refere. Eu sou o operador de segurança e manutenção do sistema, mas a atividade deve acontecer no estado e a força de tomar a intervenção. O administrador do município Aileu, João Tilman do Rego Aten, será pronto a coopera o governo central onde está o matem refere. A gente é um cidadão, o posto administrativo do município Aileu, João Tilman do Rego Aten, será todo o dever, moral, ato, beleta e segurança. A gente é um cidadão que é um lugar de segurança, também a gente fornecer a comunidade de votos, a gente é um lugar de segurança, o órgão soberano da saúde da Aten, a capital dele. Nós somos amigos, vizinhos, todos a gente representam o estado mais da Atena. A gente tem que cooperar com o Estado, mas a gente tem que cooperar com o Estado. A gente tem que cooperar com o Estado, mas é o risco, mas a gente tem que fazer isso. E a gente tem que cooperar com o Estado, mas a gente tem que cooperar com o Estado, mas a gente tem que cooperar com o Estado. Mólo Creativa Processo Aprendizagem. Mólo Creativa Processo Aprendizagem 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 A escola tem que prevê-la a segura que a escola não afeta mais o coronavírus. Antes do Ministério da Educação e da Juventude no Desporto, nós orientamos a escola reunida em sua alurexia e no território do Timor-Laran para preparar a condição escolar. Nós decidimos que está fixando o processo de aprendizagem. Cidale Fátima Zayme dos Santos, XEMEN. A gente pode ser acompanhados e informações importantes da semana. A gente pode ser um programa de equipe no serviço para a produção do programa. Desde o mundo do Dubai, a gente pode ser. Adeus.